Sagres Internacional, os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o historiador, professor de geopolítica Norberto Salomão. Professor, grande abraço, tudo bem com o senhor? Peço que um abraço grande também, satisfação de estar aqui mais uma vez para a gente poder refletir um pouquinho sobre o cenário internacional e dessa vez falando um pouquinho de América do Sul, falando um pouquinho da realidade bem próxima. Vamos hoje então falar sobre o Chile, né professor? Chile tem apresentado, passado por graves crises, começou lá em 2019. Queria perguntar para o senhor então se há alguma relação entre essas crises atuais e a ditadura do general Augusto Pinochet que governou o Chile entre os anos de 1973 e 1990. É isso, né Jéssica? A gente quer fazer aqui inclusive um histórico para que todo mundo que está nos acompanhando possa ter um entendimento de como é que é essa história do Chile, né? O Chile sempre foi um grande produtor de cobre e também um produtor de salitre, é uma região de exportação, uma região também de agricultura, tem uma comunidade indígena considerável, né? Ali no Chile também, os Mapuche, né? São a comunidade indígena mais conhecida ali na região do Chile, a maioria lá, daqui a pouquinho a gente fala deles um pouco. E entendemos que a situação do Chile é uma situação bem interessante, porque o Chile, em 1970, elegeu o seu primeiro presidente da esquerda, do socialismo, por eleições, não foi revolução, não foi golpe, não foi nada disso, foi eleições. Foi o Salvador Allende. E o Salvador Allende veio com uma política mais desprotecionista, mais de contenção da atuação do capital internacional, e, óbvio, isso não agradou nada, nada aos Estados Unidos e muito menos aos setores elitistas do Chile. Então, o governo Allende foi sofrendo uma série de boicotes dos Estados Unidos, inclusive da importação que os Estados Unidos faziam do cobre chileno, e a economia no Chile ficou muito prejudicada durante o governo do Allende, favorecendo greves, discúrbios, até que, em 1973, nós tivemos um golpe de Estado realizado pelo Exército, pelas forças militares, tendo à frente a figura do general Augusto Pinochet, isso em 1973. No Palácio de La Moneda, que é o Palácio Presidencial, chama-se Palácio de La Moneda porque lá já foi a Casa da Moeda. O Salvador Allende se recusou a se entregar e cometeu suicídio. E durante muito tempo houve dúvidas se ele teria cometido suicídio ou teria sido assassinado, mas a versão mais confirmada até o momento, a não ser que algo novo venha a surgir, foi a de que ele cometeu suicídio. E a partir daí, né, Jéssica, e todos aqueles que nos acompanham, o Chile vai passar por 17 longos anos de regime ditatorial, talvez uma das ditaduras mais violentas da América Latina. A pergunta que pode ser feita é, os Estados Unidos tiveram algum envolvimento com a implantação dessa ditadura? Sim, né? É bom lembrar que em 1959 nós tivemos a Revolução Cubana e com a Revolução Cubana os Estados Unidos ficaram muito temerosos de que tivéssemos a repercussão do socialismo em outros países da América Latina. Então era preciso deter o avanço do socialismo dentro da perspectiva estadunidense. Então, na época, o presidente John Fitzgerald Kennedy, que entrou em 1960, ele do Partido Democrata, ele criou um projeto chamado Aliança para o Progresso. Olha o nome, hein? Aliança para o Progresso. E nessa Aliança para o Progresso, os Estados Unidos vão financiar governos de direita na América Latina, inclusive, quando necessário, financiar golpes de Estado, golpes militares à direita, como forma de impedir o avanço da esquerda na América Latina. E aí ocorreram regimes ditatoriais no Brasil, no Chile, no Uruguai, na Argentina, enfim, em todos esses países. Agora, um aspecto interessante, viu, Jéssica, é que desde 1955 houve uma aproximação de intelectuais da Universidade de Chicago, da Escola de Economia de Chicago, com o Chile. Ali já se pensava numa ideia neoliberal. Na verdade, nem tinha esse nome ainda, né? Mas já se tinha uma ideia de contestar a política keynesiana. Só para a gente lembrar o que foi o keynesianismo, foram as ideias do economista, prêmio Nobel de Economia, John Maynard Keynes. O Keynes foi o cara que inspirou os economistas dos Estados Unidos a se recuperarem da crise de 1929. Mas o Keynes entendia que o Estado tinha um papel fundamental na recuperação da economia. Então nós vamos ter aí o chamado Estado do Bem-Estar Social, em que o Estado entraria com políticas sociais para garantir a continuidade do consumo, garantir o pleno emprego e garantir a distribuição de renda. Então o Estado vai financiar obras públicas, vai criar salário e desemprego, vai criar uma série de garantias sociais. Bom, isso não foi muito bem visto pelas alas mais liberais, que entendiam que essa excessiva interferência do Estado acabava fortalecendo o ideal marxista, o ideal socialista. Só que socialista não tinha nada. O keynesianismo é uma ideia social-democrata, é um pensamento de centro, talvez centro-esquerda, mas jamais socialista propriamente. Repito, ligado à social-democracia. Mas aí na Universidade de Chicago, a escola de economia, com nomes como o Milton Friedman, o Frank Knight, e associando-se também ao economista austríaco, o Friedrich Hayek, Friedrich von Hayek, que é autor de uma obra chamada Os Caminhos da Servidão, e é considerado um dos grandes nomes da perspectiva neoliberal, eles mantém esse conceito de contestar a política do bem-estar social, de dizer que essa interferência do Estado é nociva para a economia, que essa política assistencialista gera acomodação dos setores mais pobres e impede uma verdadeira dinâmica da economia, que a economia deveria ser regida por um Estado mínimo e garantida a livre oferta, a livre procura, enfim, o livre mercado, um desaparelhamento do Estado, essa é a perspectiva da escola de Chicago. E muitos professores da escola de Chicago foram ensinar na Pontifícia Universidade do Chile, principalmente a partir do momento em que o Alente foi derrubado e o Pinesche chegou ao poder. Então, 25 economistas chilenos que estudaram na Pontifícia Universidade do Chile, Pontifícia Universidade Católica do Chile, a PUC lá do Chile, né, Jéssica? E foram depois fazer especialização lá na Universidade de Chicago, 25 deles vão ser chamados de Chicago Boys. E aí no governo do Salvador Allende eles vão ter grande influência aconselhando o Estado a enxugar seus gastos com políticas sociais, a realizar uma desregulamentação do mercado, quer dizer, permitindo a livre concorrência, abrindo para as importações, abrindo livremente para o capital privado e para a política do dólar e que isso recuperaria a economia chilena. Inclusive, em 1975, houve a visita do Milton Friedman, do próprio Milton Friedman, ao Chile, aconselhando o Allende, aconselhando assim, praticamente pressionando o Allende a realizar um choque econômico, um plano de choque econômico de uma forma mais drástica com políticas de privatizações estatais, de abertura mais ampla do mercado e de clara redução dos gastos com políticas sociais. O Chile adotou essa política e no primeiro ano não foi muito bem, houve uma queda sensível do PIB de 13,3% no ano de 1975, mas nos anos seguintes, a partir de dois anos, a economia chilena voltou a se desenvolver, chegou a crescimento de 7% ao ano, que é um crescimento de China, de tigre asiático. Então, o Chile passou a ser um exemplo. E com isso o Chile se torna, viu, Jéssica, o laboratório do neoliberalismo. Então, o primeiro lugar a implantar o neoliberalismo foi o Chile. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, o primeiro-ministro da Inglaterra, Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, ali nos anos 80, estimularam muito a consolidação dessas práticas neoliberais lá no Chile. Isso foi bem até os anos 80. No início dos anos 80, nós tivemos uma nova crise na política chilena, por quê? Com essa política do dólar, isso favoreceu apenas quem exportava no Chile. Isso não gerou uma produção interna consistente, não gerou criação de empregos e o que é pior. Na Constituição chilena aprovada pelo Pinochet, se privatizava o sistema de previdência social. Então, a previdência social no Chile agora se basearia em um tripé em que haveria contribuição do governo, contribuições obrigatórias do trabalhador, mas o grosso da previdência privada no Chile viria de contribuições do próprio trabalhador e que seriam geridas por bancos privados, que poderiam investir isso até que chegasse o momento da aposentadoria ou do pagamento da pensão para esses trabalhadores. Também não deu muito certo. Essa política de previdência acabou gerando aposentadorias bem abaixo daquilo que se esperava e, de certa forma, colaborou por um empobrecimento da população chilena, de maneira que a aplicação de práticas neoliberais no Chile tem prós e contras. Gerou um desenvolvimento em um primeiro momento, mas a maneira como foi feita não foi capaz de gerar uma efetiva distribuição de rentas. Pois é, e aí como relacionar isso que ocorreu durante o período Allende, essa violenta ditadura do Allende que matou milhares de pessoas, como que está acontecendo hoje? Bom, apesar de algumas alterações na Constituição do período do Pinochet, algumas emendas, a Constituição na sua base mantém-se basicamente a mesma. Em 2019, houve um aumento de 30 pesos na passagem de metrô em Santiago do Chile, que é a capital. E quando houve esse aumento de 30 pesos, a população foi às ruas, principalmente estudantes secundaristas, reclamar desse aumento. Num primeiro momento, o governo do Sebastián Pinheira, que é o presidente lá do Chile, foi de violência contra os manifestantes, mas como ele viu que o movimento não cedia e que houve adesão de sindicatos e de outros setores da economia chilena e da população chilena, ele voltou atrás e não deu o aumento dos 30 pesos. Lembrou um pouco aquele movimento dos 20 centavos em 2013 aqui no Brasil. Só que mesmo ele tendo voltado atrás nesse aumento, a população nas ruas começou a gritar não é apenas por 30 pesos, reclamando reclamando da Constituição antiga do Pinochet, reclamando da falta de distribuição de renda, da falta de crescimento e veja que tudo isso antes de pandemia. Quer dizer, não bastasse esse processo todo de crise, em 2020 veio a pandemia da Covid e aí é que a crise se intensificou mesmo. Pois é, professor. O fato é que agora nas últimas semanas essas crises se intensificaram, essa violência também ficou mais crítica, tanto é que o presidente chileno decidiu decretar estado de emergência. Mas o que significa, professor, esse estado de emergência que foi decretado pelo presidente? É isso, o estado de emergência ele lembra muito ali aquela ideia do estado de sítio, né? Então, alega-se que a segurança nacional está ameaçada, pode ser no todo ou em parte, nesse caso ele está alegando que o sul do Chile com os movimentos que estão ocorrendo lá representam uma ameaça à segurança nacional e aí então ele coloca estado de emergência que dá a ele poderes provisórios de estabelecer algumas medidas mais rigorosas, né? De proibir reuniões, de usar as forças armadas como forças auxiliares para coibir violência, né? E o Pineda fez isso agora porque está havendo manifestações principalmente no sul do Chile onde há a maioria de indígenas, os Mapuche, né? 1 milhão e 700 mil índios, os Mapuche, Mapuche, viu, Jéssica? Que resistiram aos incas lá no século XV, resistiram aos espanhóis, quer dizer, nem incas nem espanhóis conseguiram dominá-los e só no século XIX, meados do século XIX, é que o governo chileno conseguiu dominar aquela comunidade indígena e acabou distribuindo terras desses índios a imigrantes. e esses índios até hoje exigem a recomposição das suas terras originárias. Uma outra coisa interessante é que o Chile está vivendo em meio a um processo de Assembleia Constituinte, o Chile conseguiu aprovar um projeto para elaborar uma nova Constituição e essa Assembleia está em andamento e dos membros que compõem essa Assembleia, dos 155 membros que compõem essa Assembleia Constituinte, 17 são Mapuche ou Mapuche que é dessa etnia, entre eles está a líder, foi eleita líder dessa Assembleia Constituinte, a Locom, que é de origem Mapuche, uma mulher de origem Mapuche e que é a líder dessa Assembleia Constituinte. Os Mapuche não têm muita esperança que essa nova Constituição resolva todos os seus problemas, mas certamente há uma presença marcante agora ali na região e essa etnia luta por direitos humanos, por direitos sociais e pela restituição das suas terras ancestrais. Pois é, professor, com tudo isso aí que o senhor explicou para a gente, a situação econômica no Chile não vai nada bem, o Banco Central chileno teve a maior alta de juros nos últimos 20 anos devido às pressões inflacionárias, como que a gente pode, professor, avaliar esse cenário econômico lá no Chile? É isso, Jessica, olha o que acontece. Como aconteceu aqui no Brasil, o governo liberou muitas vezes o fundo de garantia. Lá no Chile, eles liberaram que as pessoas pudessem retirar 10% daquele fundo de pensões que só tirariam quando fossem se aposentar. Então, eles já conseguiram fazer três retiradas, isso gerou liquidez na economia, quer dizer, o dinheiro apareceu na economia, só que, por outro lado, isso gerou um grande processo inflacionário, o Chile já acumula uma inflação de 4,4% acumulados em 2021 e nos 12 meses, ao longo de 12 meses, já 5,3% de inflação. Isso obrigou o Banco Central a aumentar muito a taxa de juros para tentar conter o processo inflacionário e a economia também é um outro ponto muito sensível, o custo de vida no Chile está muito elevado, então, em meio a todo esse processo, ainda a essa crise econômica, processo inflacionário e está em votação a liberação de uma quarta retirada de mais 10% desses fundos de pensão, eles ainda estão observando que impactos isso pode ter na economia chilena, mas é outro problema, a economia também não vai bem, são impactos também da Covid-19, como ocorre no mundo, no Brasil, em outros lugares, o Chile também com esse problema, viu, Jéssica, e um aumento das taxas de juros, quer dizer que produzir e financiar coisas no Chile está mais caro e o próprio processo inflacionário está numa onda galopante. Pois é, professor, além de tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, tem também, ontem, parte ali dos deputados conseguiram, abriram então a discussão, iniciaram na oposição esse procedimento para abrir o processo de impeachment contra o presidente Sebastião Pinheira. Professor, como que, quais são os argumentos, que embasam esse pedido de impeachment lá no Chile? Muito bem. Pois é, não bastasse tudo que está acontecendo e ainda vem mais essa, nada é tão ruim que não possa piorar, né, Jéssica? E é o que está acontecendo lá no Chile, principalmente com a gestão do Pinheiras, que está no seu segundo mandato, ele não é candidato à reeleição, as novas eleições vão ocorrer em novembro, agora, quer dizer, estão muito próximas de acontecer, mas eu não sei se você se recorda ou aqueles que nos acompanham, do chamado Pandora Papers. O que é o Pandora Papers? Pandora Papers é uma investigação que reuniu várias agências de notícia no mundo e principalmente o grupo, né, de repórteres investigativos e eles pesquisaram 11 milhões de arquivos de movimentações financeiras nos últimos 50 anos em paraísos fiscais, inclusive as atuações das offshores, como aconteceu aqui, inclusive foi o que revelou a questão dos investimentos do Paulo Guedes, do nosso querido ministro, Paulo Guedes, que está aí em saia justa, né, com a sua offshore, são empresas que são criadas em paraísos fiscais para fugirem de tributações. E o Pinheira, em 2010, ele vendeu uma mina de cobre que era da família dele, ele é riquíssimo, o Pinheira, ele vendeu uma mina de cobre que era da família para um amigo em parcelas e a terceira parcela para ser paga dependia de desvincular essa mina de questões ambientais. Isso ficou na mão do Pinheira e o Pinheira aprovou. Então eles estão entendendo que o Pinheira favoreceu irregularmente a venda dessa mina de sua família e teve lucros indevidos e agiu de forma incorreta. Lá no Chile, diferente do Brasil, o presidente pode ser julgado a qualquer momento. Então o Ministério Público pediu novamente a abertura desse caso porque em 2017 esse caso foi julgado e a Justiça disse que não encontrou nenhuma irregularidade. Só que agora com essa investigação do Pandora Papers nós temos documentos originais em inglês e isso já apresenta novas evidências, o Ministério Público entendeu assim e aí os deputados da oposição também estão pensando em propor, estão articulando, iniciaram aí a propositura de um processo de impeachment. Acontece que tem que passar pela Câmara dos Deputados são 155 deputados precisa de 78 votos o Pinheira está com uma rejeição de 70% então do ponto de vista do apoio popular talvez seja possível que esse impeachment seja aprovado agora a questão é que nós estamos há pouco tempo das eleições em novembro então o processo talvez fosse um processo muito desgastante e desnecessário então tem que ver como é que o parlamento chileno vai avaliar isso e são digamos assim cenas dos próximos capítulos que a gente ainda tem que acompanhar para ver o que acontece talvez uma ideia mais moderada seria dizer olha já está no fim de mandato o presidente está praticamente sem governabilidade um processo de impeachment que só traria mais crises vamos ver como é que isso caminha a oposição realmente está muito determinada a aprovar o impeachment do senhor Sebastião Pinheira e aí para todos aqueles que nos ouviram viu Jéssica essa é a situação que envolve o Chile só lembrar uma coisa o Sebastião Pinheira ele é irmão do José Pinheira que fez parte do Chicago Boys foi ministro do Pinochet o Pinheira é de direita ele sucedeu a Michelle Bachelet que foi a presidente anterior a ele até 2010 a Michelle Bachelet que era de centro-esquerda mas também no período dela ocorreram várias reclamações ela não conseguiu atender apesar de algumas emendas na Constituição ela não conseguiu atender plenamente os anseios populares e isso acabou favorecendo a eleição da direita no Chile que foi eleição do Pinheira o Pinheira também principalmente no seu segundo mandato não tem agradado muito e ainda tem sofrido com esses protestos com pandemia e óbvio com a lógica que ele tem de governar que é sempre uma lógica muito mais digamos voltada a atender os interesses das elites do grande capital do que propriamente os interesses populares e dos indígenas e por isso essas manifestações que estão aí desde 2019 tem sido retomadas no sul agora inclusive queimaram igreja queimaram propriedades o Pinheira está alegando que houve a utilização de armas de grosso calibre que tem envolvimento do narcotráfico no meio isso é afirmação do Pinheira lógico que ele vai usar tudo isso para estabelecer decretar como ele decretou o estado de emergência o estado de exceção esse estado de exceção de emergência pode ser prolongado por mais 15 dias mas para que ele consiga que isso fique mais um mês ele precisa da aprovação do congresso uma coisa que parece que dificilmente ele conseguirá o Pinheira tem uma grande dificuldade de dialogar com opositores como ocorreu em 2019 só depois de muitos protestos é que ele voltou atrás naquele aumento do preço de 30 pesos no metrô lá em Santiago e agora da mesma forma parece que há uma dificuldade de interlocução e isso só dificulta a situação né tá certo professor vamos aguardar aqui os próximos capítulos né dessa crise aguardar e acompanhar dessa crise no Chile muito obrigada professor pela participação até uma próxima até o nosso próximo encontro mais uma vez sou eu que agradeço Jéssica sempre muito bom conversar com você agradecer a todos aí do sistema sábio que colaboram para que possamos levar essas nossas informações né você vê que hoje aqui teve muita coisa desde a história do Chile até quem são os Pandora Papers esse tema tá em moda aí viu tá em moda inclusive a atuação né de nos últimos 50 anos viu Jéssica do pessoal que tem investido aí por baixo de pano nas offshores em paraísos fiscais nas ilhas britânicas e por aí vai né bom mas além desses agradecimentos é pedir a todos que se puderem fiquem conectados no nosso Sagres Internacional né que vai aos sábados sábados domingos né pela pela nossa Sagres e também você pode pelo Spotify né e pelos outros tocadores de podcast acompanhar aí a nossa programação muito obrigado a todos é fiquem com Deus até o nosso próximo encontro um abraço tchau